O Evangelho com o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obterei. Ação da prece e transmissão do pensamento. Acedendo ao pedido que lhe faz, Deus muitas vezes, o objetivo é recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Portanto, nós precisamos ter essa questão de orarmos, temos o hábito de orar, porque muitas das vezes, o hábito da oração não vai aliviar nossos problemas, não. Mas Deus, por misericórdia, nos concede a possibilidade de atenuar meus problemas, porque quem está fazendo oração está purificando a psicosfera do ambiente. Então, evitaria problema para outros. Então, tem a recompensa de receber o benefício. Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, porquanto o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que somente nascem do sentimento da verdadeira piedade. É extremamente necessário, é extremamente importante que nós procuremos, então, fazer valer os bons sentimentos, procurar fazer valer as boas ações e procurar fazer valer os nossos sentimentos de amor, de paz e de fraternidade no nosso dia a dia. Porque quanto mais purificados nós estivermos pelos bons sentimentos, pelos bons pensamentos, pelas boas ações, mais receberemos a misericórdia divina, as bênçãos do amor, da paz e da sabedoria. Que a misericórdia divina esteja sempre nos envolvendo, sempre nos protegendo, sempre nos fortalecendo a caminharmos no bem e que tenhamos sempre a coragem de fazer o bem e fazermos as nossas orações indistintamente, com prudência e com responsabilidade. E uma coisa que é importante, se você vai fazer uma oração para o outro, a sua mente começa a entrar em estágio de um certo transe, vamos dizer assim, mas não é bem um transe. Ela começa a buscar arquivos. Então, se você está com a mente tranquila, com a consciência tranquila, você vai fluir uma oração com mais facilidade. Se a sua mente está atormentada com alguns deslizes, com algumas situações que você fez e não deveria fazer, na hora de fazer a oração, vem à tona aqueles pensamentos, aqueles sentimentos. E você perde a sua concentração. Com raras exceções isso acontece. Então, nós devemos procurar concentrar as nossas orações, concentrar os nossos pensamentos, nossos sentimentos e voltarmos-nos para o bem, para a fraternidade, para a luz. No coração do egoísta, do daquele que apenas e lábios ora, unicamente está em palavras, nunca os ímpetos de caridade que dão à prece todo o seu poder. Então, gente, o sentimento que nós colocamos na prece, a confiança em Deus, a disposição de fazermos o bem, a vontade de querer que as coisas deem certo, tudo isso nos fortalece, nos conduz a um caminho seguro, onde fará resplandecer a nossa jornada para a luz, resplandecer a nossa jornada em prol do bem e junto das forças do sumo bem. Trabalhemos, pois, para que o nosso íntimo seja cada vez mais aperfeiçoado e melhorado, cada vez mais estejamos em condições de melhor servir, de melhor praticarmos a caridade, de melhor agirmos em prol das forças do bem. Tão claramente isso se compreende que, por um movimento instintivo, quem se quer recomendar às preces de outrem falo, de preferência àqueles cujo proceder sente-se a de ser mais agradável a Deus, pois que são mais prontamente ouvidos. As próprias pessoas que vão pedir uma oração, elas escolhem para fazer a oração aqueles que têm o coração mais puro, ou pelo menos apresentam ter esse coração mais puro. Já têm o hábito de fazer o bem, têm o hábito de praticar atos de bondade, de fazer a caridade, de trabalhar no bem. Vamos fazer, meus irmãos, valer os nossos bons sentimentos, os nossos bons ideais. Vamos trabalhar para o bem. Unir nossos sentimentos em prol do bem. Unir nossos ideais em pau do bem. Trabalhemos, pois, para o que o amanhã é de luz e de resplendor, onde a força do amor estará presente em todos os corações, aliviando as dores, os sofrimentos, e fazendo cessar todas as mazelas do mundo. Que sejamos daqueles que edificam as luzes do amor, que fortalecem-se para o bem, e que procuram construir a força do bem em nossos corações, em nossos sentimentos, em nossas ações. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, e nos impulsione sempre na direção do bem infinito que deve existir em nossos corações. Que a paz e o amor se façam presente em nossas vidas.